Oi pessoal, agora não é desafio, a gente vai estudar com vocês, vai estudando as comunicações. A gente está estudando as comunicações, as comunicações se referem, que é igual, que é a mesma coisa. Então, as comunicações se referem, que é o celular, televisão, essas coisas. Parece que o canal é dela, gente. Tá, vamos lá. Cadê o canal? Olha, a gente vai começar por essa página, aí a página que não tiver feita, a gente vai fazer. Eu vou tirar o zoom pra vocês poderem ver melhor. Tá melhor, então é melhor pra ver um pouquinho do vídeo. É. E a gente vai mostrar. Então, vamos lá. Vou botar aqui, olha. É a luz, é a luz. Não, é, eu tô segurando. Viu, gente? Eu tô segurando. Livro. Gente, essa luz tá atrapalhando, eu vou apagar. Melhorando, né? A gente vai ler. Olha, eu vou ler um pedaço. A comunicação. Como a fala, a escrita ou os gestos. Podemos também utilizar os símbolos, as cores e a arte. Teatro, música, pintura, escultura, etc. Como forma de comunicar alguma ideia ou mensagem. Agora, gente, várias formas de comunicação. Como aqui falou, é... A gente pode comunicar pelo e-mail, pode ir pela TV, por celular, de cara a cara, assim ó, de frente a frente. Tipo, o vídeo que a gente vai postar no YouTube, você postou, né? É... Isso é uma forma de comunicação. É, gente. Tipo, a gente vai postar isso no YouTube e isso é uma forma de comunicação com vocês. E aí, já vou desligar lá. Então, vamos... Agora ela vai ler essa fotinha daqui. Essa é a foto da avenida na cidade do Rio de Janeiro, por meio de gestos. O agente de trânsito orienta motoristas e pedestres. Foto de 2011. Na nossa escola... Na nossa escola tem um bar da trânsito que eles ficam... Tchuleu. Orientando... Ele também trabalha na escola. Orientando... Orientando as pessoas. Entendeu? Meios individuais e meios coletivos de comunicação. Podemos usar o carro e obter informações utilizando diversos meios de comunicação. Para falar com as pessoas, podemos usar os meios de comunicação individuais. Como a quarta, como a carta, o telefone e o correio eletrônico. O correio eletrônico significa um e-mail. Por quê? Porque é um correio que a gente manda mensagem e que é eletrônico. Que a gente manda mensagem lá no computador. Para nos informar e saber o que acontece no Brasil e no mundo, podemos usar os meios de comunicação coletivos. Como o rádio, a televisão, o jornal, a revista e a internet. Eu vou mostrar o outro, das plaquinhas. Olha aqui, o das plaquinhas. Eu vou ler e vou mostrar o diagrama. Eu vou ler e mostrar esse aqui. Os sinais de trânsito orientam motoristas e pedrestes. E agora, é esse aqui. Esse aqui, gente. Esse aqui. A comunicação, o símbolo é comum em lugares públicos. Ó, vamos. O telefone, jornal, carta, rádio, revista e televisão. Gente, eu já terminei de copiar e eu puse a mesma coisa que ela. Tá cheio de aleluia. Socorro! E é bom porque a gente tá fazendo esses vídeos que ensinam aos pequenos que ainda estão aprendendo. É, que tá, tipo assim, tá indo pro terceiro ano, ó. Já vai aprendendo. Internet e informações instantâneas. Por meio da internet, é possível pesquisar, informar-se, fazer compras, divertir-se, visitar museus virtuais, assistir a vídeo ou ouvir músicas e muito mais. O que se pode fazer por meio da internet? Facebook, Netflix, YouTube, Instagram, WhatsApp e e-mail. É claro que no YouTube só tem que ver. É a mesma coisa. A gente tá estudando e a gente quer tirar uma porna até no teste. Eeeeeee. Nada. Deu cabeça. Foi sendo fest uncool eu policy!